A maior cimeira do mundo de exploradores chegou ao fim, mas deixou marcas nos Açores e no país. Na GLEC Summit foi anunciada a primeira missão espacial em solo português. Vai acontecer em novembro, num cenário bem especial. Com a GLEC Summit, a maior cimeira do mundo de exploradores, chegou também à Ilha Terceira o anúncio de uma missão há muito desejada. Andamos anos a lutar por uma missão análoga nos Açores, em Portugal. Finalmente, colocarmos a bandeira de Portugal, da região dos Açores, como um local onde os astronautas análogos podem fazer os seus treinos espaciais. Vai avançar em novembro na Gruta do Natal e pode não ser a única marca que a GLEC Summit deixa na ilha. Recebemos um desafio inesperado, exatamente aqui da Altarquia de Angra do Heroísmo, para uma sede permanente da GLEC no Atlântico Norte. E temos muita ciência e tecnologia a ser aqui produzido. Nós temos, provavelmente, o melhor do arquipélago na área da ciência, ali na Terra-Chã, do ponto de vista da investigação, do ponto de vista da inovação. Um potencial que os Açores fizeram questão de colocar aos olhos de alguns dos melhores exploradores do mundo. E ontem mesmo, num jantar que tivemos, onde se trocam cartões, ideias e se falam, consegue-se ver que vêm aqui pessoas e participam pessoas neste evento, neste GLEC, que estão a falar em satélites, estão a falar em comunicações, apareceu um jovem com uma ideia, um jovem português, com uma ideia muito pioneira, também em comunicações por satélite. Esse jovem é Tiago Rebelo, que viu nesta cimeira de exploradores o local certo para contactos que vão permitir expandir o seu negócio. Portanto, estes exploradores muitas vezes arriscam a sua vida nestas expedições, em zonas muito remotas, e todos eles acabam por ter esta necessidade de quase uma garantia de último recurso para a segurança. Muitas vezes é dizer, tive uma emergência, estou num SOS. Portanto, todos eles acharam esta ideia de reduzir drasticamente o preço das comunicações satélite por 10, 20, 30 vezes, como também uma democratização do acesso à tecnologia espacial. Ideias e negócios nacionais que pretendem acompanhar a exploração de vanguarda que se faz na terra, no mar e no espaço.